A OAB trouxe à Câmara dos Vereadores um parecer técnico produzido pela Comissão de Meio Ambiente da nossa subsessão focada em possíveis mudanças no plano diretor procurando analisar a nossa legislação para que nós tenhamos a qualidade de vida que marca a nossa cidade hoje no presente garantida também para o futuro. Essa discussão técnica com eles é importante para a gente poder tomar atitude aqui na Câmara e decidir o que nós devemos aprovar, como devemos apoiar a construção da revisão do plano diretor de Jundiaí. É preciso pensar na questão, como nós debatemos aqui, da água como um bem fundamental à vida humana, a preservação florestal, a conciliação do desenvolvimento com o regramento que garanta a mobilidade. Nós temos aí grandes empresas chegando em Jundiaí, grandes empreendimentos imobiliários, nós temos uma falta de moradia popular também na nossa cidade, enfim. Nós temos que fazer um plano diretor que contemple todo mundo, sem degradar o meio ambiente. O documento que foi compartilhado hoje, ele vai ser levado também à Prefeitura, aos conselhos municipais, a todos os interessados, como uma contribuição para que o debate se dê de forma fundamentada, consequente e pensando na sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto Apoio Apoio Obrigado.